A polícia federal cumpriu ontem mandados de busca e apreensão em uma operação em São José dos Campos que investiga fraudes em benefícios do governo federal. A ação é contra um grupo suspeito de fraudes na concessão do auxílio emergencial e no FGTS. A operação também foi realizada na Paraíba e em Mauá, em São Paulo. De acordo com a investigação, os suspeitos coletavam dados de pessoas e empresas usando golpes na internet, como o de clonagem por aplicativos. Em posse dos dados, o grupo burlava o sistema de segurança do aplicativo da Caixa Econômica Federal e solicitava o pagamento do auxílio emergencial e do FGTS. Os criminosos também abriam contas bancárias, criavam empresas falsas, solicitavam empréstimos em bancos e habilitavam números de telefone a partir das informações das vítimas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três endereços em São José dos Campos. Nos locais foram apreendidos telefones, computadores, documentos falsos e veículos. Ninguém foi preso.